Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de Minecraft Só que hoje galera, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito, mas muito incrível, ok? Mas antes, eu preciso lembrá-los que eu tenho uma peça de teatro Está aparecendo as datas todas aí na tela, ok? Estreia daqui 5 dias em Maringá, vai ser espetacular, muito boa mesmo Aliás galera de Maringá, a gente esgotou a primeira sessão Mas se você é de Maringá, pode comprar a segunda sessão, ok? Vamos lotar essa segunda sessão também Dia 2 em Londrina e muitas outras cidades Galera de São Paulo, estamos esgotando já quase a segunda sessão E aí a gente vai abrir uma terceira sessão lá em São Paulo Possivelmente, ok? Então, se você é de São Paulo, compra rápido Esse finalzinho de ingressos que tem aí na segunda sessão, beleza? E aí tem muitas outras cidades Vocês sabem aí onde que tá Que no caso é na descrição Pede pros seus pais acessarem O link tá na descrição, é o primeiro link E comprarem os ingressos, beleza? Bom galera, hoje o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês a menor casa do jogo Só que a mais protegida de todas Vocês não tem ideia do quão protegida é esta casa Ok? Bom, eu tenho aqui o spawn dela Tá bom? Então eu vou clicar Vamos colocar aqui pra vocês verem como ela é Calma aí Beleza galera, então Está pronta aqui a nossa casa Aquele ovinho spawnou isso aqui Vocês podem perceber que ela é toda feita de obsidian Com trapdoors, dispensers, grades, escadas Iron trapdoor Cara, muita coisa mesmo Já já eu vou mostrar pra vocês ali dentro Só deem uma olhada como é por fora essa casa Bem legal mesmo né galera Muito top E vocês viram que é bem simples de fazer Ela é bem pequena Bem legal Bem compacta Por isso que ela é chamada de pocket fort Tá? Mas é uma pocket Querendo ou não É uma casa Uma casa em miniatura também Beleza? Bom, vamos entrar lá dentro agora Já que vocês já viram por lá Por fora Vamos lá A gente abre essa porta aqui Entramos E estamos aqui dentro da casa Maravilha Antes eu vou só fechar aquela trapdoor aqui Beleza Agora nós temos o que aqui? Nós temos essa alavanca que abre Aqui Né? As três trapdoors abrem Temos aqui nossa enchanted table Que no caso a gente pode usar pra encantar os nossos itens Se a gente precisar Aqui nós temos a bigorna Né? Pra... Pra você fazer o que você quiser com ela Sei lá Colocar nome na espada Ou arrumar a sua espada Sei lá Aqui nós temos um brain stand Que tá meio escondidinho aqui Mas se vocês olharem Você consegue ver que tem Ali ó Um brain stand Pra você fazer suas poções Ou de força Ou invisibilidade Ou fire resistance O que você quiser Nós temos a nossa cama Né? Que dá pra gente dormir Só não vai dar pra eu dormir agora Porque está de dia E aqui em cima, cara Aqui em cima É como se fosse o seu campo de batalha Então você sobe aqui Tem... Tem arqueiros ali Por exemplo Você tem arco e flecha Atira arco Atira flecha No zumbi Nos creepers E tal Ok? Essas trapdoors aqui É pra te proteger São como... Funcionassem como os escudos, né? Do nosso forte Você também pode desabilitar eles Aqui Ok E tem uma coisa muito legal Aqui em cima Aqui no caso É... Esse ovo Pra você remover O pocket forte Entendeu? Então se você chegar aqui dentro E usar Clicar com o botão direito aqui Vai remover o forte Eu não vou usar agora Porque ainda tem algumas coisas Pra mostrar pra vocês Como por exemplo Esse... Essa lava aqui Olha que da hora, galera Olha Que da hora, cara Você pode pegar aqui E jogar lava em volta Caso a situação esteja crítica Entendeu? A situação tá crítica Escudos ativar Aí você faz isso Entendeu? Aí você pode vir aqui E voltar pra dentro de casa Dormir tranquilamente Olha que da hora, véi Olha que da hora, véi Muito louco, cara Muito louco mesmo Sério Bom, aí você pode pegar Colocar pra dentro de volta E fechou a lava O escudo permanente É, né? O escudo mais top de todos Volta pra dentro do dispenser Ok? Agora, galera Vamos fazer o seguinte Claro, né? Sem mob nenhum É tranquilo Não tem problema nenhum Agora Vamos transformar isso aqui Numa zona de guerra Bom, galera Beleza Olha só A nossa O nosso forte está sendo tomado Meu Deus Não Alguém me salva Meu Deus Eu não sei o que eu faço Vou atirar flechas Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Toma Toma Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Aqui, ó Eu posso fazer isso Mas como a situação tá muito Muito, muito crítica Eu vou ativar os escudos Escudos supremos Ativar Nossa senhora Agora já era, gente Já era Falou, galera Até mais Meu Deus Bom Parece que eles Todos estão indo pro saco Bom Não escuto mais nada Acho que eles já foram embora Deixa eu ver Tô ouvindo barulho de zumbi ainda por aqui Ah, você, né, safado Então toma E você também, Creeper E você também Toma Toma Matei Bom Vocês viram A legião A legião De zumbis E Creepers Que morreram ali Em segundos, né Por causa do nosso escudo supremo Cara Muito Top Mesmo Curti demais Essa casa Curti demais A ideia dela Tudo Nessa casa Eu gostei pra caramba Ok Então espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Por favor Não se esqueçam de deixar o like É ultra mega importante Vocês deixarem o like Nesses vídeos Ok Então deixem aí Já clica no gostei Não tem problema nenhum Você não vai perder nada Clicando no gostei Clica aí E é isso Galera Não se esqueçam também Que na descrição Tem os ingressos Pra minha peça de teatro Galera de Maringá Vamos lotar essa segunda sessão Galera de São Paulo Vamos esgotar já Essa segunda sessão quase Pra gente abrir a terceira E... E galera É isso É isso Espero que vocês tenham curtido Valeu Falou E... Tchau Nossa Minha garganta tá horrível Desculpa Tchau 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 Tchau